Eu quero lhe ajudar, porque você é um canal, um instrumento de Deus, para mudar essa geração. Mas isso só se tornará potencializado e frutífero, no momento em que você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor Supremo da sua vida. Eu quero lhe ajudar, eu quero orar por você, e eu quero lhe convidar agora, onde está entre nós, uma pessoa não evangélica, ou afastada do evangélico, que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, eu quero orar por você, onde está? Há uma pessoa, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe. Onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você, onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, é a sua vida, é a sua alma, é você que está em jogo, e você não pode continuar mais, da forma que você está vivendo. Onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, eu quero orar por você, levante uma das suas mãos, porque você é precioso, você vale preço de sangue, uma pessoa morreu em teu lugar, está vindo a segunda pessoa. Onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, onde está a terceira pessoa, o maior presente que você pode dar a sua família, é a notícia que você reconhece Jesus e aceitou a Jesus, como Senhor e Salvador da sua alma. Onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, onde está a terceira pessoa, onde está a terceira pessoa, para Jesus esta noite, eu estou lhe esperando agora. Sua vida, sua alma está por um fio, escapa-te por tua vida, o Senhor não te projetou, não te criou, para você viver nesse caos existencial, nesse sofrimento, onde está você esta noite, eu estou lhe esperando agora. Sua alma está em jogo, vem a Cristo, sua decisão define o seu futuro, onde está a próxima pessoa, para Jesus, eu estou lhe esperando hoje aqui. Você é especial para Deus, você é especial para Deus, onde está a próxima pessoa, para Jesus Cristo, venha chorando, está vindo a terceira, está vindo, está vindo, chorando, 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 está vindo, onde está a quarta pessoa, para Jesus. Jesus, onde está a quarta pessoa, para Jesus, eu estou lhe esperando, eu estou lhe esperando, eu estou lhe esperando, eu estou lhe esperando. Deixa eu compartilhar algo aqui com vocês que me ouvem, muito sério, senhores, muito sério, algo que Deus está me incomodando aqui, existe aqui nesta casa, neste santuário, seis pessoas me ouvindo, seis. Seis pessoas, seis pessoas, seis pessoas, que não podem voltar para a sua residência hoje sem Cristo. Deus trouxe elas aqui, para dar-lhes um grande livramento, para não dizer-lhes o último livramento da sua vida. Deus, é o teu dia, é o teu momento, das seis, vem a primeira. Está vindo a primeira, está vindo a primeira, está vindo a segunda, está vindo a terceira chorando, está vindo a quarta, está vindo a quinta, está vindo a quinta, está vindo a sexta, está vindo a sétima, já temos dez, está vindo a décima primeira, está vindo a décima segunda. E eu te rogo, 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 onde está a décima terceira pessoa? Onde está você? Onde está você? Está vindo. Onde está na décima quarta? Eu não quero saber o que você fez. O que você faz. O que você anda fazendo. O que eu quero saber é que você tem uma alma. E ela vale preço de sangue. Um homem inocente morreu em teu lugar. Onde está? Chegando a décima quarta. Onde está a décima quinta? Está vindo a décima quinta. Onde está a décima sexta pessoa? Eu acho que vocês irão se alegrar com salvação de almas. Onde está a décima sexta pessoa? Escapa-te por tua vida. Eu estou lhe esperando. Você que já foi membro de uma igreja evangélica. Você que já experimentou o que nós estamos experimentando. Mas por uma falta de vigilância. Mas por uma falta de vigilância você tropeçou. Hoje é um soldado ferido. Venha Cristo. Venha Cristo. Onde está a décima sexta pessoa? Deixa eu dizer algo aqui, olha. Para você que está na galeria. Para você que está aqui. Eu quero ser bem sincero. Minha alma está em agonia. Em aflição. Por causa de pessoas que estão aqui. Que quebraram a aliança. E não querem renovar a aliança. Pessoas que não tiveram uma experiência com Cristo. Que não sabem o risco que estão correndo. Minha alma está em agonia. Por causa de vocês. Eu só vou lhe dar um conselho. Que experimentem Jesus. Se ele não prestar. Me devolva a ele. Mas experimente Jesus. Você não tem noção do que Satanás. Programou para acabar com você. E Deus tem algo muito lindo para a sua história. Então vem a próxima pessoa. Vem a próxima. Na sua maneira. Do seu jeito. Na sua situação. Vem a Cristo. Ele não abre mão de você. Onde está você? A décima sexta pessoa. Eu estou lhe esperando agora. Deixa eu compartilhar com vocês. Algo que. Vivenciamos em um momento como este. Em uma ministração. Havia um jovem. A minha frente. Em média. Há 20 anos. E os irmãos. Diziam a ele. Aceita Jesus. Aceita Jesus. E ele dizia assim. Eu sou novo. Eu preciso curtir a vida. Esse negócio de crente. Esse negócio de crente é para velho. E ele continuou. E ele continuou rejeitando Jesus. Termina-se o congresso. O pastor liberou a bênção. O povo está se confraternizando. E na frente da igreja. Há uma via expressa. E enquanto o povo se estão confraternizando. Houve-se uma freada muito brusca de uma carreta. E minutos depois chega a notícia. Que aquele moço. Que negara Cristo. Que rejeitara Jesus. Ao atravessar aquela via expressa. Foi tragado fatalmente por aquela carreta. Quando chega as autoridades para fazer a perícia. E vão na carroceria. Na parte traseira da carroceria da carreira. E no para-choque está pintada a seguinte frase. Em branco. O anjo da morte. O anjo da morte. Aquele jovem que dizia. Sou novo. Preciso curtir a vida. Não sabia que naquele dia. Naquela noite. Quem estava esperando por ele. Do lado de fora. Era o anjo da morte. Está chegando um casal. Ele não sabia. Que quem estava esperando por ele. Era um anjo da morte. E eu quero encerrar. Com duas perguntas. A você não evangélico. A você afastado do evangélico. Você vai esperar o anjo da morte. Vir ao teu encontro. Ou você com teus próprios pés. Vai ao encontro do anjo da morte. Haja vista que você não tem o domínio da sua própria vida. E não sabe o que poderá lhe acontecer daqui a 30 segundos. Então. Por amor a tua alma. Deus hoje. Lhe dá 5 segundos. Não são minutos. 5 segundos. Para você definir o futuro da sua alma. Entre céu e inferno. Cristo ou diabo. Luz ou trevas. Salvação ou condenação. Você não sabe. E não tem o domínio da sua própria vida. Você tem 5 segundos. Para não receber a marca da besta. Venha Cristo. Está vindo a 18ª. Está vindo a 19ª. Você tem 4 segundos. Para não ser lançado no lago de fogo em chofre. Está vindo a 20ª pessoa. Está vindo a 21ª. Você tem 2 segundos. Para ser salvo por Jesus Cristo hoje aqui. Onde está você? Está vindo a 22ª pessoa. Você tem 1 segundo. Para se tornar cidadão dos céus. Não há mais tempo a perder. Está vindo a 23ª pessoa. 1 segundo. Para se tornar cidadão dos céus. E eu encerro esta noite dizendo. A você que me ouve. Ouça-me isto. A última chance. De Deus. Para a tua alma ser salva neste culto. Deus te dá agora. É a tua última oportunidade. Para você ser salvo neste culto. O Senhor te dá agora. Onde está você? Vem a Cristo. Vem a Cristo. Vem a Cristo. Onde está você? É a tua última chance. Não há mais tempo a perder. É agora. Ou será tarde demais. Está vindo a 23ª pessoa. Aleluia. Está vindo. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Onde está a 23ª pessoa. Onde está a 23ª pessoa. Você não pode voltar para casa sem Cristo. Onde está a 23ª pessoa. Está vindo a 24ª pessoa. Você dá glória a Deus por isso. Olhe para mim aqui. Vocês acreditam em milagres? Vocês acreditam em milagres? Se Deus nos der a 25ª pessoa de hoje. Vocês prometem da glória a Deus. Até o pulmão de vocês racharem. Vocês prometem de dar glória a Deus. Até o pulmão racharem. Não prometem? Pode dar glória a Deus. Que a 25ª acaba de chegar. Pare um pouco. Pare um pouco. É a minha última palavra profética. Neste apelo. E eu não vou falar mais isso. Mas eu quero deixar registrado aqui. Tem cinco jovens. Cinco pessoas joviais. Nesta casa. Me ouvindo. Sabem do perigo que estão correndo. Mas estão tentando se manter como forte. Como valente. Como se estivesse dando soco em ponta de faca. Eles sabem do risco que eles correm. E o Senhor trouxeram. E o Senhor trouxe eles aqui. Para dar um basta na situação deles. São cinco pessoas jovens. Então eu quero ser bem sucinto. Se esses cinco jovens. Querem alcançar a salvação. E serem blindados. Pela graça de Deus. Tem a última chance. Agora. E eu não vou convidar mais. É a tua última chance. Vem os cinco. Numa vez só. Podem sair do seu lugar. Porque só faltam vocês. Para encerrar. A ministração de hoje.